Estas visitas às escolas são muito importantes para desmistificar a profissão de engenheiro e esclarecer o que é que de facto um engenheiro faz na sociedade. Hoje aqui aconteceu uma sessão semelhante a muitas outras que fizemos pelo país, nas quais temos também aprendido muito com aquilo que são os anseios dos alunos, que foi fazer um enquadramento geral das várias profissões que um engenheiro pode ter na sociedade e depois ter uma explicação sobre os cursos de engenharia que levam a essas profissões e sobretudo aquilo que rodeia a atividade estudantil, portanto todas as atividades extracurriculares igualmente importantes que permitem ao aluno ter uma formação integral como pessoa, portanto ter as atividades de voluntariado, projetos extracurriculares, atividades culturais, etc. O meu nome é Sofia, tenho 15 anos, gostava de ir para a engenharia, ainda não tenho a certeza, estou um bocado indecisa entre engenharia mecânica e engenharia de gestão industrial, a sessão que eu pude ver aqui hoje me ajudou a esclarecer algumas dúvidas que eu tinha em relação aos cursos que a faculdade oferecia e as oportunidades que me dava também, portanto me esclarecer um bocado em relação às médias e informar melhor sobre aquilo que a engenharia engloba no geral. São precisos muitos jovens na área da ciência e tecnologia, são profissões que não acabam, são profissões de futuro e portanto vim a trazer sobretudo essa mensagem de esperança e tentar esclarecer e despertar os alunos para aquilo que eles podem fazer neste mundo, podem descobrir a sua vocação, podem apaixonar-se por uma profissão e seria apenas se passassem ao lado de tudo isso.